Olá, você sabe o que é alvará sanitário? Você tem o seu? É um documento super importante, fornecido pelas prefeituras municipais. Aqui no município de São Paulo, a gente chama de CMVS, que é o Cadastro Municipal de Vigilância em Saúde. É um alvará que garante ao estabelecimento que ele está de acordo com a legislação sanitária. Ele é obrigatório. Você sabe como que faz para tirar? Quando você vai tirar o seu alvará sanitário, você tem que enviar um formulário para a vigilância sanitária, descrevendo algumas características do seu estabelecimento, especificando quais atividades vão ser realizadas lá. Além disso, tem que mandar alguns documentos, como cópia do CMVJ, cópia do contrato social e o documento do responsável legal. Depois que esses documentos são enviados para a vigilância, ela pode vir até o seu estabelecimento para ver se está tudo ok. Aí ela faz uma vistoria. Se estiver tudo ok, beleza, ela vai liberar o alvará para você. Se não, ela vai te falar o que precisa ser adequado e aí você vai ter um tempinho para fazer as adequações e aí sinalizar a vigilância para ela liberar o alvará. Mas nesse meio tempo, não precisa se preocupar. Assim que a gente faz o pedido para a vigilância sanitária, ela manda um protocolo. Aí você deixa esse documento disponível no seu estabelecimento e fica tudo certinho até você ter o documento definitivo. Bom, pessoal, acompanha aqui as nossas redes e aí qualquer dúvida que você tiver, manda uma mensagem para a gente que a gente vai te responder.